fala galera sejam bem vindos a mais um episódio de dark souls 2 nosso dia completo e hoje galera vamos finalmente para o vender que o rei vender que deixa eu mostrar vocês aqui que eu mudei eu estou com armas novas e equipamentos novos né então você que eu mudei aqui eu continuo com o capacete do capacete nem a cabeça não é o capuz de bruxo armadura de auros a luvas de vangirl e as botas dele também e eu troquei a minha arma é milena arma física que minha eu troquei por essa escuridão é evidente de gárgula na verdade escuridão é o encantamento dela então vocês podem ver aqui ó e a minha antiga mentira 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 tá aqui vocês podem ver que ela tem um pouquinho mais de dano na verdade assim ó eu ainda estou testando ela e não sei se ela é realmente melhor porque tipo enfim ela dá um pouco mais de dano mas ela tem menos resistências então ainda tô nos testes aí pra fazer e finalmente aqui né o raio do sino do dragão mais cinco completo né e o cajado da sabedoria e continua sendo o mesmo aqui a gente tem alguns itens a mais que é o terceiro dragão esse anel aqui também eu dei um upgrade nele com anel de chorando sei lá como é que se fala isso aí e esse anel aí eu consegui pegar ele matando o aquele cavaleiro que fica numa carruagem é usando um que mando né um acept bonfire na fogueira dele bom eu só tenho que mudar esse anel aqui eu não sei que anel que eu vou usar que anel vou usar a junta conservante junta cinzas aumenta o ataque físico é realmente o ataque físico seria interessante porque basicamente no vender que a gente vai usar só ataques físicos e aqui também os status eu aumentei pra caramba meu nível a gente aumentou mais de 50 níveis se não me engano dei uma farmada aqui né umas almas podem ver lá que meu contador de almas está em 10 milhões agora no último vídeo eu acho que ele tava beirando os quatro então vocês vêem que eu mais que dobrei o número de almas e isso aí para a gente ter um pouco mais de status mais vida e mais tudo né então que vai ajudar a gente principalmente nos deve ser galera nos dlc é o cão chupando manga lá o negócio é fogo e a gente vai tentar matar o vender que com duas com quatro almas dos antigos gigantes ou seja é ele vai ter duas vezes ainda a defesa normal dele ele vai tá bufado né tá com um pouco mais de defesa que o normal que ele tem normal na verdade ele tem que duas mais né a gente baixou para duas vezes na mesa assim ele vai estar forte pra caramba vamos ver o que vai acontecer vamos para chegar nele é o básico né eu vim aqui pra aquele bonfire com seus vidros bom e a gente segue o caminho a gente tem que até o aquele boss da que tem na cara não sei se uma catedral aqui mas pode ser uma catedral porque aquele boss é um boss tipo um boss santo e e depois dele o vende que está lá andando né sozinho ensinado tá bom e sentiu seu bicho aqui debaixo tá morto não tá vivo se bicho que se não matar ele fica tocando sino e fica sumando os bichos do capeta né matar esse aqui que ia tocar o sino também e aqui vai nascer mais um que a gente tem que matar também olha ali ó o bicho nascem do lado do sino para tocar e aí começa a nascer bicho aqui nossas estátua sei que vocês devem lembrar o almoço e as magias para vocês mas se matar esses bichos aqui devo mostrar as magias vocês vocês verem como é que como é que ficou o bichinhos e não tenho medo e não tem medo todo um backstab em vocês ou não sei depende da colaboração o bicho não estão querendo colaborar tá bicho não quer backstab então morre assim mesmo tu vai dar a tomar backstab um pouco pra frente aqui vou mostrar vocês as magias que eu coloquei aqui é uma anotação que eu coloquei chefe em frente o legal que as anotações que você coloca olha só elas brilham elas ficam sendo um foguinho não é interessante e aqui está o rei vendo a princípio que não vai nos atacar até a gente atacar ele então é mostrar vocês aqui você vai ter como mostrar as magias que estou agora mas basicamente galera eu estou trazendo aqui para cá esse lance do solar que é uma magia muito forte eu estou usando o juramento sagrado o juramento sagrado ele aumenta o dano ea defesa minha e de aliados se tivesse né mas eu vou ter que matar sozinho e aí eu estou trazendo também a arma os dois dois encantamentos de arma na verdade né um é a arma mágica grande que ela dá um buff na minha arma ela deixa minha arma dando um dano mais forte ea outra esse aqui é a lâmina da luz solar que faz a mesma coisa também em termos né em termos ela faria a mesma coisa mas não é bem assim ó vamos lá em termos que eu não estou com a minha vida inteira também então é possível que ocorra alguns problemas técnicos é e aí o ventre que agora agora ele está bravo comigo e não vender aqui nossa deixou bem E aí Vamos ver essa... Não, não. Não. Não, tio Bento. Calma. Calma, rapaz. Não precisa ser a diferença toda. Nossa, me acertou. Como? Que mentira. e a mentira vendo o bem essa arma que o encanto eu pensei que ela está menos só que eu tô tomando muita palavra dele não queria estar tomando essas porradas dele ele tá muito metido no canto aqui e ele fosse um pouco mais para lá você viu que o dano da minha arma não dá quase nada ai rolei muito muito tarde vem vendo aqui bate aí e acabou quando você pula para trás é ruim porque você não sabe o que ele vai fazer nossa como assim o bicho me acertou no outro lado deixa eu encantar minha arma de novo vendrigue não e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Quase galera E morreu Não acredito Fiz de primeiro ventre Nossa senhora Praise the sun De primeiro ventre Galera, muito bom Muito bom mesmo Buenas Agora Tipo, beleza Matamos o ventre Que aí, não ganhamos Nada E realmente A gente não ganha Nada Ao matar ele A não ser que você saiba O que fazer E é esse É isso que a gente vai fazer agora A continuação do vídeo Eu pensei que o ventre Eu pensei que o ventre iria demorar Pelo menos umas três ou quatro vezes Umas três ou quatro tentativas Pra vir matar ele Por sorte A gente conseguiu matar ele de primeira E olha os feitiços que eu tava usando aqui Como eu falei antes Olha só A lá Lança luz solar Arma mágica Lâmina luz solar O juramento sagrado E a espada grande de almas Eu pensei que eu ia usar a espada grande de almas Acabei não usando porcaria nenhuma E olha só Só aquela magia ali Que eu tava Que aumenta O poder De ataque E defesa Usa quatro É Lugares de magia Aqui Ou seja Eu não posso usar mais nada Quando eu for usar ela Ok Então Tem uma magia aqui Que essa aqui A Geyser Dá uma falta um Da inteligência Pra mim usar ela Eu ainda não posso usar Então Vamos ver o que a gente vai Usar Eu acho que eu vou Eu vou com isso aqui Eu vou levar Eu vou só com essas lanças aqui E leva ele do solar Pronto Eu tô usando mais milagre Do que magia normal Que eu tava Acostumado a usar Mas enfim Anula agora É feita Está sozinha Anula E agora galera A gente matando O rei Vendry Que a gente tem que pegar Os itens dele Só que pra pegar Os itens dele Tem que acessar Uma área Entre aspas Secreta Que fica No inferninho Desse lugar aqui Que é o santuário De Amanna Na segunda fogueira A partir da segunda fogueira A gente vai andar um pouquinho A gente vai achar Uma sala secreta Obviamente que pra gente chegar lá Tem tipo um mini boss Antes de lá Então É de boa Tá tranquilo Tá favorável Só que não Tem essas mulheres Que ficam tocando Essas magia Essas mulheres Que deixam Qualquer um louco Deve lembrar delas Morre diabo Bom O negócio é o seguinte A gente tem que chegar Até um ponto Lá na frente Vocês vão ver agora Logo onde Olha essas mulheres Do diabo aqui Ih Tem o Ah Esqueci do cavaleiro Caramba O cavaleiro morre Caramba Caramba Deixa eu morrer E aquela mulher Fica tocando Magiazinha E fica essa Essa Voltaria Aqui Que Tipo ruim Agora que eu tô Eu tô sem magia De longo alcance Quer dizer Eu até tenho magia De longo alcance Mas Não como eu tinha antes Que eu podia ficar Soltando 500 mil magias Como eu quisesse Entendeu Então agora Minhas magias Estão mais Limitadas Nesse aspecto Mas na verdade Eu só troquei Essa build Aqui Só tô usando Essa build Por causa do Vendrick Que eu usei Pra matar ele Então provavelmente Eu vou trocar Ela Novamente Pra que a gente Tava usando Antes Ok Só pega aquele item Lá atrás Porque eu sou Muito Lixeiro Eu quero Eu gosto De pegar Todos os itens Dos bichos Que eu mato Então Deixa eu pegar Esse aqui também Ó Uma efigia Valeu a pena Ter voltado Ok galera Então O esquema Agora é o seguinte Vou matar Mais essa mulher Aqui Só pra Certeza que a gente Acabou com a raça Essas lazarentas E Chegando Aqui Deixa eu ver Se bem aqui É bem aqui Ou não Não sei Deixa eu acender A tocha Aqui na fogueira Tá Galera Vocês tem que olhar No chão Aqui ó Ele vai ter Um caminho Vai ter bicho também Com certeza Sai Sai Não Mas era mais pra lá Calma aí Eu acho Que é depois daqui A gente não Chegou ainda No local Corretamente Corretamente Chegou Eu lembro Que era por ali Isso que é estranho Ah tá aqui ó As escadinhas Só você achar As escadinhas Aqui E seguir reto Lembrando que Se você seguir reto Aqui Normalmente Vai ter Um cavaleiro Aqui Bem chatinho Matar ele Eu matei ele Enquanto a gente Fazer esse mapa Aqui normalmente Então Ele não tá mais aí E aí sim Agora tem Essa porta Aqui Que ela está Trancada Obviamente A gente Tem que usar Uma FG Já virou Humana E agora sim Abrimos Vamos dizer assim Essa aqui A Câmara de Vendry Aqui né Tipo Onde é que ele veio Botar o trono dele E olha Que a gente vai pegar A alma dele A alma do rei Que é Uma das melhores É a melhor alma Do jogo Você vai trocar Por uns itens Muito Fodas O último Aqui nesse Balzinha O set Do rei Que compõe Por toda A armadura Dele Coroa Armadura Manoplas E perneiras E Era isso Que tinha Do Vendry Galera Eu acho Que Deve ter Alguma coisinha Mais Do Vendry Que deve ter Liberado Não me recordo Exatamente O que Agora Mas De relevante Assim É só isso Que a gente Pegou hoje Vamos tentar Vamos tentar Trocar o item Já dele Inclusive Eu vou Vou dar uma olhada Nesse set Dele E vamos Trocar a alma Dele Por um item Bom Porque os Itens Que Que dava Trocar pela Alma dele É muito Muito Bom Então Vamos Começar Aqui Vendo Pelo Pelos Itens A armadura Do rei Veja Só Ela Dá Muito Mais Defesa Muito Mais Tudo Assim Para você Só que Obviamente Você tem Que Cuidar O peso Por exemplo A luva Aqui Já É Ela Dá Um pouco Menos De Defesa Física Porém Ela Dá Bem Mais Defesas Mágicas As Perneiras Do rei Aqui Também Mais Defesas Mágicas E é um Sete Bem Bonito Também Sinceramente É um Sete Bem Joia Que Tem A coroa Dele Só Para vocês Verem Como É A coroa Do rei Não Tem Nada Demais Eu Prefiro Esse Aqui Que É Me Dá Um De Intelecto Uma Inteligência E Um De Fé Então Para mim É Bem Melhor Certo Não Me Lembro Se É Com Straight Que A Uma Do Rei Ou Se É Com Aquela Mulher Pássaro Vamos Ver Que É Um Encantador Eu Tô Com Alma Do Rei Rapaz Não É Qualquer Alma Não Não Pior Que Eu Acho Que Não É Aqui Galera Não É Com Tá Vixo Pera Deixa Ver Onde Que É Então Vamos Falar Com Aquela Mulher Pássaro Que Ela Também Troca Várias Almas Por Itens Então Provavelmente Nelas Que Eu Me Lembre A Gente Tem Para Pegar Arma É Um Porrete Gigante Ou Então Uma Um Escudo E Uma Espada De Uma Mão Se Eu Não Engano É Isso Quais São As Opções Têm Aranhazinha Atrás Porque Se Tem Um Aranhazinha Atrás Chatas Aqui Ficam Enchendo Saco Olha Gosto De Incomodar Um Poco Eita Imagina O bicho Não Acaba Cíntia Eu Quero Vamos Trocar Ok Vamos Lá Começa Com Essa Aqui Espada De Soberano É Uma Espada De Uma Mão Provavelmente A Melhor Que Tem No Jogo Ah E O Interesse Das Armas Quando Você Troca Aqui Do Rei É Que Quanto Mais Alma Você Tem Em Sua Posse Mais Forte Fica O Dano Na Arma Então Ela É Tipo Muito Foda Tem Esse Porrete Gigantesco Aqui Que Precisa De 50 De Força Espada Esplendida Real Eu Uso Essa Arma Aqui No Meu Outro Personagem Que Ele É Um Cavaleiro É Boa Demais E Por Último O Escudo Do Rei Galera Escudo Do Rei É Basicamente Tipo O Melhor Escudo Que Você Vai Conseguir Encontrar No Jogo Porque Ele Tem 100% Absorção De Dano Físico E Defesas Altíssimas Sem Contar Que Não Precisa Quase Nada De Força Para Utilizar Só 16 De Força C Um Certo Eu Não Sei O Que Trocar Ainda Sinceramente Se Vai Ser Espada Se Vai Ser Escudo Eu Provavelmente Vou Trocar Pelo Escudo Mas Como Eu Não Tenho Certeza Do Que Fazer Eu Vou Pesquisar Um Pouco A Respeito Depois Eu Vou Ver Deixa eu Mota Aquele Bicho Amaldito Esse Bicho Que É Basar Eu Vou Trocar Para Me Interessa Se Aquela Espada Vale Numa Dessas Espada Pode Ser Melhor Para Build Que Eu Estou Fazendo Ou Numa Dessas O Escudo Porque Faz Muito Tempo Que Eu Nem Us Escudo Também Então Não Sei Se Espada Vai Ser Uma Boa Então Em Provavelmente Vai Ser Pelo Escudo Assim Até Porque Eu Não Tenho Escudo Bom Eu Toquei Fora Sem Querer Meu Escudo Drain Lake Que Era Um Dos Melhores Escudo Jogo Eu Toque Fora Quer Se Fora Não Na Verdade Eu Não Sei Onde É Que Foi O Escudo Tipo Sun Entendeu Basicamente Isso Mas Galera O Vídeo De Hoje Vai Ficar Por Aqui Esse Foi O Vídeo Da Morte Do Rei Vendrick Espero Que Vocês Tenham Gostado E Se Você Tem Alguma Dificuldade De Matar Ele Veja Se Você Tem Essas Almas Aqui Alma De Gigante Você Precisa Ter Pelo Menos Quatro Como Eu Tenho Agora Dá Pra Fazer Com Menos Obviamente É Possível Fazer Se Você Não Tiver Nenhuma Você Pode Fazer Só Que Você Vai Ter Que Ficar Lá Batendo Nele Em Torno De 45 Minutos Só Uma Hora Sem Tomar Um Único Golpe Dele Então Você Imagina Dificuldade Que É Então Você Precisa Dessas Almas De Gigante Se Você Consumiu Ela Porque Você Pode Usar Ela Aqui Sem Querer Infelizmente Não Tem Como Recuperar Ela Não Sei Que Você Vá Para Um New Game Que Três DLCs A DLC Do Rei Antigo De Ferro Ou The Iron King A DLC Do Templo De Não Sei O que Lá É Outro Rei Que Eu Não Lembro O nome Também E A Última É Na Neve Que É Outro Rei Na Neve Também Eu Não Lembro O nome Do Rei Antigo De Ferro Porque É A DLC Mais Legal E Talvez A Gente Vai Iniciar Por Ela Mesmo Não Sei Vamos Ver Então É Isso Pessoal Ficamos No Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Como Sempre Deixe Aquele Seu Joinha Que Ajuda Muito E Nos Vemos No Próximo Vídeo Falou E Fui